Em uma galáxia muito, muito, muito distante Chocolates, doces, suco Um grande vilão planeja dominar todas as formas de vida E a última esperança do universo Caiu do céu Galera, é um disco voador Todo o universo precisando da gente Todo encalhado nesse planetinha primitivo Sabia que existia vida inteligente fora da Terra E agora, eles vão unir forças Numa aventura cheia de efeitos especiais Acionar o botão de emergência Mas não tem botão de emergência Coloquem os tradutores linguísticos Senão não vão entender nada do que as outras espécies falarem O que tomas largas, loufissói, podrijus, frechior, gorca Com ele menos acinturado, combinaria com as botas de pano alto Eu ainda não entendo o que ela está dizendo Repleta de mistérios Ô, cerdinho! Ô, reizinho michu! E com muita ação É só o videogame, bola Estrelando É T Preciso telefonar pra casa O de Varginha O que vocês aprontaram com o meu tubi? O Chupa Cabra E grande elenco Que máximo, bando de esquisitos O Gigang no espaço Olha só quem chegou Breve nos cinemas Boa, agora é sua chance Pode comer a festa dele Não, não é isso FA, AGU É T god